E aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no YouTube Nesse vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso desafio Em busca dos 3 mil de rating Vamos ver como nos sairemos nesse episódio aqui de hoje Então cliquei aqui no desafio E vamos ver quem é que aparece para nos enfrentar Bom, grande mestre de 2,909 Vamos jogar a siciliana É o objetivo Nesse exato momento é tentar Mais uma vez voltar ali para a região dos 2,950 E agora Acho que eu vou jogar G6 Eu joguei essa posição no início do ano Ou no finzinho do ano passado Eu vou jogar G5 aqui pessoal Que é um lance meio provocativo Porque eu perdi um tempo inteiro jogando G6 depois G5 Mas agora que ele criou esse ponto aqui de contato O lance pelo menos tem algum tipo de sentido Mas é claro que é um lance um pouco arriscado Eu joguei essa posição no finzinho do ano passado Contra um mestre internacional boliviano GMI E ali eu joguei Bispo G7 Vamos de G4 Toma, toma É claro que eu fiz algumas concessões aqui Mas pelo menos eu consegui abrir a coluna G Que em algum momento pode ser utilizada aqui Para esse meu ataque Eu tenho um problema agora que o cavalo D7 está levando o cavalo por E5 Bispo por D1 seria um sacrifício legal de dama Só que aí bispo por D7 eu tenho que devolver a dama Mas isso é um grande problema Porque sem meu bispo branco eu não vou conseguir atacar o meu adversário direito Eu queria muito jogar cavalo D7 Mas eu não vejo como Porque cavalo por E5 está realmente ganhando material Vou ter que voltar ao bispo E depois de bispo por eu tenho que capturar de dama Para continuar ameaçando aqui em E4 Bom, vamos de torre G8 E esse meu ataque aqui Bom, sem... De novo, pessoal Sem... Espera aí Dama de G4 Isso foi um pouco descuidado Assim, para dizer o mínimo Porque eu estava a ponto de dizer Que eu não estava acreditando muito nesse meu ataque e tudo Mas... Ah, tá Mas agora ele está perdendo de fato o material aqui, pessoal Tudo bem A conversão não vai ser nada fácil, né Porque em primeiro lugar A minha vantagem em material é mínima E em segundo Eu tenho algumas debilidades aqui Para cobrir Mas... Melhor isso do que nada, né Talvez toma aqui em B4 Não, né É que eu quero começar o meu ataque ali do outro lado logo, pessoal Vamos lá E agora... Eu gosto bastante de cavalo F4 Mas ele está jogando C6 E a coisa... Vai ficar cada vez mais complicada Mas... Vamos lá Acho que é o que eu preciso fazer É porque D por C5 Ele ia jogar a torre B1 igual Caramba Esse lance parece bem desesperado Mas talvez seja bom Eu não estou vendo como é que eu faço para... Como é que é cavalo D3? Cavalo F3 é o ponto dele, né Tá E se eu fizer algum outro lance Como por exemplo Dama H6 Ele toma o cavalo mesmo Tudo bem Vamos... Sacrificar essa peça ou não? Tá, vamos lá Preciso fazer um lance logo Senão eu vou começar a minha porã Certo E agora... O que? Dama H4 Eu não acho que o que eu estou fazendo aqui está correto Viu, pessoal Mas agora que eu cheguei até aqui Eu não tenho mais muitas escolhas Cavalo G4 Cavalo H2 E vamos ver se esse cheque aqui em H5 Causa algum desconforto para ele Tá, e agora seria ótimo se eu tivesse torre G8 Mas no momento eu não tenho Tá, vamos preparar a torre G8 O doido é que eu estou preparando de um jeito muito descarado, né Eu estou ameaçando a torre G8 Ah, ele não vai defender a torre G8? Bom, não sei se torre G8 é um lance tão simples assim de antecipar Mas eu não sei se... Assim, difícil ele também não era, né É, porque agora De repente o meu ataque ganhou uma força Realmente absurda Vou ter que tomar o cavalo ou... Não Hum... Esse foi chato, hein Rei D6 ele toma e está coroando Esse foi chato mesmo Vou ter que tomar assim Só que agora no mínimo ele toma aqui Vai me dar uma set de cheques Mas esse Rei D6, hein Ah, está coroando com cheque É, isso vai me custar caro Porque cheque, Rei F6 Ele deve ter... Esse cheque ali em C6 vai ser decisivo, né Por exemplo, Dama C6 Rei G5 e deve ter algum lance forte para fazer Rei G6 é único Cheque aqui, Rei F6 Eu estou sobrevivendo aqui, mas... É, e esse duplo decide a partida E agora eu estou mandando, tudo bem Bom, se não tomar também não vai mudar muita coisa Vamos lá para a próxima Partida interessante, hein Podia ter acontecido de tudo ali É porque eu acho que o meu adversário pendurou em algum momento Mas sempre tinha uma compensação chata, né Vamos jogar esse finalzinho aqui, pessoal Eu sempre achei esse finalzinho meio desagradável aqui Para as... Para as pretas Não muita coisa, mas um pouco desagradável Tá, agora vamos de Bispo G5 Colocamos grande Tá, e agora... É, vamos barrar a expansão dele aqui com B5 E se cavalo D7 eu volto o Bispo para E3 Bom, mas aí é cavalo G4, né Tá, então vamos cobrir aqui a casa de G4 Cavalo C5, torre 1 A posição parece, assim, igual ainda Mas esse rei dele segue ali ligeiramente desconfortável Vamos continuar gravando aqui esse rei dele E agora ele precisou enfraquecer Um pouquinho a estrutura de peões dele, né Não sei o quão grave vai ser isso Provavelmente não muita coisa É, dura esse meu cavalo Esse meu cavalo não faz nada mesmo, né Tá, vamos continuar mantendo a tensão aqui Certo E agora, hein H4 talvez, mas aí G4 Bom, evidentemente a torre escapou no lugar errado E agora vai cair o nosso pinhão aqui gratuitamente A ideia seria jogar a torre G1 Mas não tem o que fazer, né A gente vai ter que aceitar aqui O erro de mouse e tentar sobreviver a partir de agora P1 por Se FG5 eu vou encaixar E5 Ou talvez até mesmo torre H1 Não, esse torre H1 cavalo E5 Tá chegando muito bem Atacando aqui, atacando aqui Começo de match difícil esse, hein Já deu pra perceber que hoje não vai ser Um dia fácil Mas assim, nessas situações o importante é Aguentar nesse primeiro momento Porque as coisas não estão fáceis E aos pouquinhos Aos pouquinhos tentar se impor dentro do match mais uma vez Ou, nesse caso, pela primeira vez Porque até agora Até agora as coisas não estão nada fáceis Vamos de torre de D1 Num bom dia Eu conseguiria encaixar a torre H1 também Eu acho que assim, ele Ele acabou Complicando um pouco a vida dele nos últimos lances Não tinha nenhuma necessidade de permitir o meu peão de chegar até E6 desse jeito E agora eu tô começando a ameaçar algumas coisas realmente sérias É aqui, por exemplo Eu não sei, a posição dele parece Mais ou menos perdida Ah, o ponto dele é que Bispo por, peão por, torre H1 Ele tem torre A6 Mas aí torre por ganha, né Então dá pra jogar isso É porque G4, cavalo D4 parece uma boa resposta E torre A6 É, eu jogo torre por E ele não tá chegando É, mas essa posição aqui eu estaria muito surpreso Se não tiver perdido pro meu adversário, pessoal É, o rei vai ter Eu acho que o rei vai precisar Vir pra cá Porque nessa direção Isso aqui tá parecendo quase mate, né Também é verdade que quase mate não é mate, né Como é que é isso, hein Torre F7, rei aqui, cavalo E5, RH5, torre H1 Precisa pagar A4, ainda tá chegando Bom, vamos lá Não é possível que isso seja tão ruim também, né Na verdade é possível Mas tomara que Talvez esse direto, hein Porque se bispo P6, cavalo E5 é mate E se bispo H4 Eu vou jogar cavalo por, peão por, torre G1 E depois de rei H6 É, parece ter vários lances bons pra eu jogar depois de rei H6 É, eu tomo Cheque E depois desse Bom, vamos dar só um chequezinho aqui pra ver onde é que esse rei dele vai Tá, e agora Cavalo E2 talvez Cavalo E2 parece bom Ameaçou o cavalo F4 e não parece ter defesa Bom, acho que se recuperar dentro dessa partida foi uma coisa importante, né Essa foi uma vitória bem importante Pode representar uma nova fase aqui dentro desse match Ou não A gente vai descobrir Dentro dos próximos minutos Esse jogador aqui Assim, eu não vou saber o rating atual dele, né Mas eu conheço e é um cara Que provavelmente tá ali na região dos É, dos 2.600 de rating feed É, um rating parecido com o meu Talvez ele tenha um pouquinho mais Ou talvez um pouquinho menos Tá, um de cavalo A6 Cavalo D7 É, essa é uma linha que eu sempre gostei bastante de jogar contra Tá certo H4, assim A minha única dificuldade nesse tipo de posição aqui é Não ficar um pouco A minha tendência aqui é gostar tanto do perito, no caso Que eu, às vezes, começo a fazer alguns lances um pouco desleixados De tão confortável que eu já tô aqui Porque eu tenho ruptura aqui de F5 Eu tenho ruptura de C6 O rei dele nunca vai encontrar um lugar seguro em lugar nenhum Esse plano aqui de jogar H4 e H5 Ele é bem menos eficiente quando a torre tá aqui em G1 Porque eu posso jogar esse lance e peão por Claro que se a torre tivesse em H1 Esse lance G para H5 seria impensável Mas o meu objetivo é deslocar o peão dele pra cá Pra que eu possa romper aqui em F5 com mais força E essa coluna de G aqui É por isso que eu joguei rei H8 ali atrás Eu não... Enfim, a torre dele parece desagradável aqui Mas ela não consegue operar sozinha Em primeiro lugar Em segundo, esse peão aqui em H5 também não ajuda o meu adversário Imaginem que o peão tivesse em H4 Ele teria uns planos de cavalo G5 e dama H5 Só que o peão tá justamente ocupando A casa aqui de H5 Então o meu adversário tá jogando uma versão bem ruim aqui De coisas... É... Desse tipo de posição, né? Talvez ainda tá equilibrado Mas eu acho que o meu adversário tá bem perto De acabar transitando pra alguma posição bem perigosa Mas ainda... Ainda não Verdade seja dita Ainda não Como é que é isso? É 4, ameaçando o cavalo B4 Ele vai jogar o quê? A3? Peraí, como é que você defende esse aqui? Porque eu tô ameaçando aqui, aqui, né? Ah, ele vai jogar Bispo por... Com ideia de cavalo C5, rei d2 Cavalo pra 1 Esse direto Nossa Bom, se isso aqui funcionar, pessoal É, se isso aqui Funcionar eu vou ficar bastante Chateado Eu não acho que vai dar certo O que ele tá fazendo aqui A não ser que Que eu termine Colaborando muito Coisa Que eu não tô planejando fazer Mas que às vezes eu faço Assim, parece Bem perto de tá perdido Por conta das ameaças todas que eu tô criando Mas eu não tô vendo Cadê o nocaute? Eu não tô vendo o nocaute Bom, nesse caso Vamos só continuar Incrementando aqui a pressão Ameacei cavalo por Esse lance faz bastante sentido Vou ter que capturar Com o pião de E Tá, esse lance talvez tenha sido um pouco infeliz Agora H6 Ah, cavalo E6 mesmo Tá Tomo Tomo, tomo É, a posição saiu completamente do controle aqui nos últimos lances Apesar de eu ter ganhado material de lá pra cá É, é o paradoxo da India do Rei É, vou jogar torre B8 Mas aí Dama D5, né? Não, tá saindo totalmente do controle Vou tomar esse pião aqui Esse eu já mais ou menos tava esperando Rei H7 E como é que ele segue, hein? O Rei H8 Aqui, Rei H8 eu vou levar todo tipo de cheques Ah, entendi O meu Rei sai e ele joga B3 Ah, talvez eu não tenha resposta contra isso, né? Ah não, tenho essa casa B3, Dama F7 Ah não, então a posição não saiu Tanto assim do controle igual eu imaginava Cavalo D5, C6, Cavalo F6 é um problema Então Cavalo D5 eu vou ter que jogar talvez Bispo E4 Cavalo F6, Dama Por Dama E4, Dama F5 Tá, e esse acho que é A4 Pra gerar um pouquinho de contra-jogo Hum, ameaça chata, hein? Vamos de Dama E6 Torre G6 Torre G6 eu jogo Bispo por Toma Ah, esse direto Esse eu não posso jogar Torre G8 Dama D7 Dama D7, Torre G7 ganha Aí nesse caso eu tô perdido, né? Talvez esse ainda É porque Dama F7 também tinha Torre G7 Esse foi o meu último A minha última tentativa Só que agora eu vou perder por tempo, né? É, e mesmo que não fosse o tempo Não, a posição tá caindo absolutamente tudo Esse é o problema dessas posições Mesmo quando você fica bem É, eu deixei de vigiar o tempo, né? Por um instante e aí não dá pra defender tudo Tá, no caso a gente voltou Mais uma vez a ficar atrás Vamos lá Vamos tentar retribuir o favor aqui mais uma vez Vamos de cavalo C3 Rock A gente tá jogando a nossa favorita Índiazinho do rei D6, vamos de A4 BISPA2 É, eu tô fazendo exatamente os lances que eu sugeri ali Que eu sugeri ali dentro do Do curso de Índia do Rei Que no curso de Italiana Que a gente disponibilizou para os alunos Acho que foi mês passado, retrasado Isso não é uma propaganda, tá, pessoal? Não é mais possível entrar ali na nossa turma esse ano É só um comentário mesmo E agora, acho que vamos de dano a D2 É porque até aqui a gente tinha chegado E agora é tentar trabalhar Essa posição com esse meu cavalo forte aqui em D5, né? Tá, eu tenho vários planos possíveis Eu posso jogar B4 Mas B4, talvez peão por Peão por e bispo G4, né? B5, bispo por F3 B por C6 Acho que funciona, vamos lá Então o cálculo seria Peão por, peão por E se bispo G4 Tentando jogar Exato, bispo por e cavalo D4 Eu tava chegando antes aqui Com o meu B5 Que parece que ele não viu Porque o ponto todo É que se ele tomar Eu capturo aqui em C6 E aí eu tô ameaçando tanto o garfo Quanto o bispo dele aqui em F3 E aí talvez o que ele vai precisar fazer É jogar peão por Mas aí eu jogo cavalo por F6 Dama por E capturo o bispo Ele vai jogar dama por F3 E fingir que ele tem Alguma compensação Mas a verdade é que ele tá Totalmente perdido E ele não tem opção, né? Porque é isso ou fazer alguma coisa Ainda mais feia Por exemplo, cavalo D4 Perde na hora, né? Porque eu tomo Eu tomo e tomo E jogo dama F4 Atacando os dois bispos Então isso aqui é o que ele precisa fazer mesmo Bom, eu não tinha visto esse lance Mas a questão é que Ele não chega a resolver os problemas que ele tem, né? Ah, mais ou menos na verdade Porque agora Por acaso eu tenho esse lance aqui Que tá ganhando a partida Mas se não tivesse o lance C7 Talvez ele conseguiria resolver os problemas dele E aí será que o adversário vai ter que terminar empatando o match Ou ele vai ter que desempatar? Eu mandei a revanche aqui pra ele Porque agora seria o momento do desempate, né? Vamos ver se ele aceita Tá parecendo que o meu adversário vai parar de jogar, hein? É porque assim Essa troca de vitórias Que começa a acontecer de vez em quando É um pouco desconfortável mesmo Né? O jogador começa a ficar um pouco Incomodado com isso, né? Mas assim É estranho parar no 2x2 Mas é compreensível ao mesmo tempo Talvez ele não queira mais jogar Enquanto isso, então Vamos clicar no novo desafio E a gente vai empatar com o cara A gente vai desempatar o match Que tava sendo jogado com uma outra pessoa E por acaso A gente acabou sendo emparceirado com o bolonês também Então ele vai ser o representante aí Do nosso desempate Então assim Eu ganhar ou não desse jogador Vai definir quem é que venceu o outro match Qual o sentido disso? Não sei Sei Mas é o que A gente vai precisar fazer Bom, e agora a gente acabou entrando nessa posição aqui Que eu acho muito confortável Para as brancas A ideia toda de capturar aqui em C6 É que quando eu manobrar o meu cavalo para E2 Depois D4 Eu vou ganhar um tempinho em cima do bispo Percebam que se eu não tivesse capturado o cavalo dele Isso, agora ele já precisou voltar a peça Que é uma pequena concessão Vamos de G4 Se D5, E5 É sempre a resposta nessas posições, pessoal Porque Porque, por exemplo D5, E5 Dama porra Eu tenho bispo F4 E aí vocês podem estar se perguntando O porquê do D5 Mas é que a regra É que na siciliana Quando você consegue encaixar D5 em boas condições Você costuma estar bem Mas não é o caso aqui Aqui você não está conseguindo encaixar Em boas condições Vou voltar o bispo para cá Porque o meu bispo aqui em G5 Estava só atrapalhando Ele está na frente aqui dos meus peões Que querem andar Bom, e a posição dele aqui parece muito difícil Para dizer o mínimo É porque assim Esse ataque dele está incrivelmente lento E esse meu ataque aqui no flanco de rei Já materializou De maneira um pouco mais concreta É, eu vou continuar expandindo Eu não sei se esse lance Ele chega a ameaçar alguma coisa Eu não posso jogar F5 Ou ele vai jogar P1 por E vai tentar me dar mate Aqui na coluna A Tá Nesse caso eu vou jogar B3 Agora eu tenho que ficar tomando cuidado Com os temas aqui em C3 Eu não posso, por exemplo Desviar muito a minha dama daqui Porque aí dama C3 pode ser um lance chato Ainda que nem sempre é decisivo Por exemplo, dama E2, dama C3 Eu ainda tenho bispo C1 Eu acho que ele está Assim, a não ser que ele encontre Alguma coisa muito forte aqui agora A posição dele Provavelmente está a ponto De estar perdida Porque ele não tem onde esconder o rei dele Porque se você esconder o seu rei desse lado Está claro que ele não vai ficar seguro ali E por outro lado Acho que eu vou tomar aqui E por outro lado Se você não esconder o rei desse lado aqui O seu rei vai ficar sempre ali No centro, meio esquisito Ah, essa era a ideia dele Mas eu ainda tenho bispo C1 Dama aqui Eu tenho bispo C1 Eu acho que está tudo mais ou menos sob controle Aliás, dama aqui Ele nem pode jogar Porque aí dama B5 Dama B5 é mate ou não é? Não é Porque rei F8 Torre por, bispo por Bispo C5 parecia mate Mas aí rei G7 está defendendo tudo Tá, então Esse aqui no mínimo Eu jogo bispo C1 Mas também no máximo É, eu posso começar com cheque Depois bispo C1 Essa é a dúvida que eu estou agora Então seria cheque Rei F8 Talvez eu posso até intercalar uma troca Ali em D8 E aí bispo C1, né? E parece que as peças dele estão todas meio É, eu vou fazer isso, pessoal Cheque Cheque Agora eu defendo E o plano É ganhar por ataque aqui no centro agora Na base de torre D1 E tudo mais E vai acontecer Porque as peças dele estão Tão horrivelmente Deslocadas aqui, pessoal Que é difícil de imaginar A partida terminando de outra forma Daqui pra frente É, o bispo não entra na partida A torre também não consegue se juntar Aqui a partida E eu estou conseguindo defender o mate ali De maneira muito confortável Tá, agora É mais uma questão de tentar achar o jeito mais preciso De arrematar essa partida, né? Eu não estou achando nada, por enquanto Talvez isso Esse ganha na hora, né? Porque aí cheque aqui em D7 É, agora Agora ele pode abandonar um pouco mais É, com a consciência um pouco mais tranquila Porque agora rei por D1, D7 Ele vai ter que voltar o rei pra fio 8 Aí eu tomo como cheque Outra coisa Eu tenho G6 aqui também Que ameaça bispo H6 mate, né? Não, que isso Esse aqui é muito mais simples Eu tava Quer dizer Eu posso fazer a mesmíssima coisa Tomando a torre de C8 primeiro, né? Então pra que sacrificar a torre? É, não teria muito sentido Esse aqui, bom A partida agora é um cheque D1, G7 O que significa que a gente ganhou O outro match Por incrível que pareça E por mais que isso não tenha Absolutamente nenhum sentido Bom Sessão positiva A gente terminou subindo um pouquinho de hate Se eu não me engano Deixa eu ver com quando a gente começou Essa sessão de hoje É, a gente começou com Com três pontinhos a menos Bom Subimos um pouquinho E eu acho que de um modo geral Foi positivo Porque O outro match Ele começou de um jeito Um pouco estranho, né? O meu adversário Tava num ritmo muito legal ali É A gente conseguiu Barrar Que ele nos causasse Maiores danos E voltamos aqui É É E conseguimos Dar a volta por cima E ganhamos essa partidinha aqui, né? Que acabou deixando Nosso hate um pouquinho No positivo Bom, pessoal É Deixa eu ver se teve algum Momento interessante Nessa Nessa partida aqui É Onde é que o meu adversário Perdeu a mão nesse jogo, hein, pessoal? Essa realmente é uma dúvida Esse aqui é um primeiro ponto, né? O lance bispo d7 Bispo b7 Costuma ser uma casa Um pouco mais natural Para essa peça, né? Talvez roque aqui mesmo E aí contra cavalo d4 Voltar para cá Porque aí a diferença É que esse seu bispo Aqui em b7 Em primeiro lugar Você guarda A casa de d7 Para o seu cavalo Então, por exemplo Quando eu tentar fazer A mesma coisa É mais uma sugestão Do que outra coisa, né? Você ainda consegue Resguardar A casa de d7 Para essa peça Para que ela possa Vir para cá E depois para cá Porque do jeito Que ele jogou Ele acabou ficando Um pouco As peças dele Estão um pouco Entupidas aqui, né? E aí no momento Que chegou o g5 Ele estava muito deslocado O cavalo dele Teve que vir para cá E aí esse plano De bispo h3 E bispo g4 Parece muito chato aqui Porque o bispo está O cavalo está um pouco Sem casa, né? Eu devo dizer inclusive Que esse plano Aqui de bispo h3 E bispo g4 É, se era para fazer isso Talvez não precisava Ter jogado h4, né? Ah, não Mas eu joguei bem antes É, eu joguei bem antes Não, porque eu estou Dizendo para vocês É que assim Talvez começar Com o cavalo e2 Minha cavalo e2 Leva cavalo para e4 Não dá Mas qual que seria o ponto? Que depois de dama c7 Cavalo aqui E bispo d7 Aliás, só para não passar Muito rápido por esse momento Percebam que esse aqui É um sacrifício Muito típico na siciliana Porque se eu capturar aqui Eu termino perdendo o bispo E se E bom Se eu capturar aqui em e7 Atacando a dama dele Ele toma com cheque em d2 Isso é um detalhe importante Porque significa Que não funciona Esse mesmo golpe Se o rei estiver em c1, tá? Então Esse golpe só funciona Porque o rei está em b1 Então vamos imaginar Que aqui atrás Eu tivesse jogado com f3 Né? Aí o meu adversário Faz a mesma coisa Toma Toma Eu jogo o mesmo cavalo e2 E bispo e7 Aqui eu não preciso Me preocupar tanto Com o cavalo por e4 Porque imaginem Que a gente chega Numa posição parecida Com essa daqui E eu faço um lance Como g4 Isso aqui Eu já não sei Se está funcionando Né? Ou se tiver Vai ser por uma margem Um pouco menor Porque eu tomo E agora Cavalo por e2 Não é cheque, né? O problema que eu estou tendo aqui É que quando eu capturar em d8 Ele tem esse cavalo por Por f1 Se bem que aí Eu tenho bispo g5 E o cavalo dele Está preso, né? Mas peraí H6 A linha não terminou ainda Bispo f4 Garfo Bom, e aí Depois de torre Por f1 E por f4 Meu adversário Tem um peãozinho a menos Mas a estrutura dele Está toda danificada Eu suponho Que eu estou um pouco melhor aqui Mas Talvez não muita coisa Então percebam que assim Esse golpe de cavalo por e4 Ele tem bem menos força Com o rei Em c1 Só que como aqui na abertura Eu joguei rei b1 direto O que pode gerar dúvida Porque na sequência Vocês vejam que eu tomei E joguei f3 Mas o ponto todo É que se eu jogar f3 antes Tem uma linha muito chata aqui Que é cavalo por Dama por E bispo f7 Eu mesmo já joguei assim Algumas vezes E aí A coisa desagradável É que a minha dama Não fica legal aqui em d4 E ela não fica legal aqui Porque Essa é a casa do bispo Ou do cavalo Porque percebam que na partida Eu usei a manobra Cavalo e2 Cavalo d4 E agora Como a minha dama Está ocupando essa casa Eu perdi a manobra Então Qual é o objetivo Do lance rei b1 É que quando Ele fizer a mesma coisa Aqui Eu não preciso mais jogar f3 Eu posso entrar Em estruturas diferentes Por exemplo Jogando f4 E agora Eu aproveitei Do meu lance rei b1 Eu me mantive mais flexível Aqui com o meu peão de f E isso me ajudou A poder escolher A casa de f4 Aqui contra Esse esquema Especificamente Agora Como na partida Como na partida Ele não tomou em d4 Como ele jogou bispo e7 Que hoje em dia É considerado Um lance um pouco Impreciso Porque você perdeu A chance de tomar em d4 Agora sim Eu entro Na variante do f3 Porque agora Eu mantive a casa de d4 Livre Aqui para o meu cavalo Isso são detalhes De abertura Mas são detalhes Importantes Aqui tem um ponto Importante Inclusive Que assim Esse golpe Ele não funciona Porque eu tomo de cavalo E protejo o bispo Então o bispo por g5 Não dá mais certo Por isso que aqui atrás Ele jogou esse b5 Agora eu protegi O meu bispo Porque se eu jogasse Cavalo e2 direto Ele toma aqui E aí o bispo Fica solto E acontece o mesmo problema Que eu já falei para vocês Então primeiro Eu protejo o meu bispo E só depois Eu manobra o meu cavalo Para lá Só que o ponto todo É que assim Eu gostaria de jogar Cavalo e2 direto Porque nesse tipo De posição E era isso que eu estava Falando ali atrás Esse plano que eu executei Na partida De jogar g5 Percebam vocês Que ele é mais eficiente Ainda Quando o peão Está em h2 Porque aí ele não tem Nem cavalo g3 Que é um lance Que ele poderia Tentar executar No nosso jogo Então o plano todo De g4 g5 E bispo h3 Para caçar o cavalo Ele é mais forte Quando o peão Está em h2 Porque em primeiro lugar Eu corto essa casa dele E em segundo Eu economizo um tempo Que é o tempo Que eu gastei jogando h4 Então Só que infelizmente Eu não tive o que fazer no jogo No jogo Eu precisei jogar Eu precisei fazer esse h4 É porque senão Ficava caindo ali O meu bispo E a gente acabou Entrando nisso aqui Agora ele tem cavalo g3 Em alguns momentos Mas acho que realmente Não dava certo E essa posição Talvez ele tenha Um jeito de resistir Um pouco melhor Vamos ver o que O computador acha Mas assim Na prática Parece difícil Olha só como O xadrez É um jogo Enganoso O computador Está dando zeros Ele está dando zeros Mas essa posição Ela é infinitamente Mais desconfortável De jogar de pretas Inclusive O que eu estou tentando Dizer com isso Porque as vezes Eu discordo Aqui do computador Do meio da análise E a pessoa fica Com uma pulga Atrás da orelha Fala Espera aí Como assim você discorda O computador Ele é infinitamente Mais forte Que não só Que você Como todos os seres humanos Como é que você vai Discordar do computador Mas vocês vão entender Que assim Existem Um Geralmente O ser humano Ele consegue olhar Para certas posições E entender Que do ponto de vista Humano É mais difícil De jogar Mesmo o computador Gostando E o que isso quer dizer Que Tomando as suas decisões Aqui A dificuldade dos lances Sendo você um ser humano É muito mais elevada Agora isso não significa Que a gente consegue provar isso Jogando contra o computador Porque o computador Está num outro nível De entendimento Agora O ponto é que assim Se você der Essa posição aqui Para digamos Sem grandes mestres Não vai ter nenhum Que vai pegar Ao lado das pretas Aqui pessoal Absolutamente nenhum Porque esse rei Aqui de G8 Ele está infinitamente Mais inseguro Não é nada claro O que a gente precisa fazer Aqui de pretas agora Porque a posição dele É tão difícil de jogar Por causa desse rei Aqui em G8 Então assim Não importa muito O que o computador Está dizendo E eu posso dizer Até por experiência própria Eu jogo também A Siciliana clássica E eu nunca entraria Nessa posição aqui De pretas Mesmo que o computador Esteja dizendo Que está igual E assim Uma Uma Geralmente um gatilho Uma demonstração Que a posição Está mais difícil De jogar Do ponto de vista prático É quando você percebe Que só tem um lance Porque o meu O meu adversário aqui Ele está igual Se ele perceber Que ele pode rocar Aqui Com esse rei dele Todo Nesse estado E ele vai ser atacado Aqui depois de F5 E sabe-se lá Como é que ele vai fazer Para se defender Inclusive Agora qualquer outro lance Ele já está Entre pior A muito pior Enquanto que as brancas Por exemplo Nessa posição aqui Eu tenho Nesse momento Inclusive Ele não gostou Do F4 Mas Eu tenho aqui Nesse momento Uns 6 ou 7 lances Diferentes para jogar Que não estariam Estragando a minha posição Então percebam Que é muito mais fácil Jogar de brancas É Por isso que assim Pessoal É uma coisa Que eu sempre falo De maneira muito insistente Para os nossos alunos Para evitar o computador Até uma certa faixa de rating Sabe-se Porque Primeiro você precisa Adquirir uma certa linguagem Para saber interpretar O que ele está dizendo Senão fica realmente Uma coisa confusa Senão a gente chega Nesse tipo de momento aqui Que o computador Está dando zeros E eu estou dizendo Que eu não concordo E aí fica essa confusão Do porquê Que eu estou falando isso E tudo Mas assim O ideal é primeiro Você adquirir Uma certa linguagem Ali Com aulas Com livros E etc Para depois começar A utilizar o computador Porque aí você já vai Estar conseguindo distinguir O que é um lance fácil Do que é um lance difícil Um pouco melhor Ao passo que a pessoa Que já começa com o computador Ela tem muito mais dificuldade De entender esses conceitos Porque ela já vai aprendendo Tudo em termos de números E aí fica mais difícil De traduzir isso depois Para o português Vamos dizer assim Agora quando a gente Já começa aprendendo Em português E precisa traduzir Só depois Aí é uma transição Um pouco mais fácil Mas enfim Com isso encerramos Esse nosso vídeo Aqui de hoje Peço que vocês Deixem aqui nos comentários Se vocês gostaram Do retorno da série Da busca Aos 3000 de rating Que é uma série Que a gente estava Dando um pouco mais De atenção para outra Até então Mas hoje retornamos Aqui com ela Então deixem também O like aqui no vídeo Se vocês gostaram dele Para que eu também tenha O feedback Que vocês estão achando legal E não deixem De se inscrever no canal Tá pessoal Porque Essa é uma outra Maneira que eu tenho De saber aí Que os vídeos estão sendo Legais para vocês E para o YouTube Continuar entregando Aqui o nosso trabalho Para cada vez mais pessoas Então com isso Encerramos esse nosso vídeo De hoje Vejo vocês Na quarta-feira Um abraço Tchau, tchau 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 Tchau